Robin, hoje nós vamos virar modelos aqui no Roblox! Davi, olha só pra mim! Eu sou essa boneca toda cinza! Robin, você tá muito feio, rapaz! Ah, eu acho que é melhor você dar um tratamento nisso aí! Davi, como que eu saio dessa pose? Eu não aguento mais isso! Meu Deus, cara! O que você tá fazendo? Você tá rodando, cara! Agora sim eu tô normal, eu consegui sair da pose! A gente precisa se vestir de acordo com o tema Primavera! Mas eu quero começar esse primeiro desfile Sendo um menino! É a minha primeira vez aqui, Davi! Eu tenho certeza que isso vai ser muito engraçado! Mas olha, eu já começo bem! Eu tô no shape aqui, eu tô forte! Robin, eu também tô no shape aqui! E olha só, como é primavera, é calor! E, quer dizer, não é frio nem calor, mas eu acho que primavera combinaria com uma bermudinha e com uma camisa de manga longa! O que você achou? Camisa de manga longa pode ser uma camisa de manga curta também, uma camiseta, mas agora eu quero encontrar aqui uma cor pra essa bermuda! Pode deixar, Davi! Pode deixar que eu vou ensinar moda aqui pra você hoje! Tá louco, rapaz! Agora eu vou tirar essa cor cinza, porque não existe pessoal de cor cinza, né, Robin? Ou existe? Eu não tô sabendo! Davi, isso aqui é como se fosse um manequim de loja, né? Um bonecão! Eu peguei uma camisa um pouco mais larga, eu quero encontrar uma cor que combina mais com a primavera! Opa, deixa eu dar uma olhada no estilo de cabelo aqui agora pra mim! Eu gostei esse aqui de dress, mas eu acho que não vai fazer muito sentido! Tem esse aqui que é dividido aqui no meio, tem esse que é pra trás, rapaz! Esse aqui é o cabelo de um verdadeiro Sigma! Nossa, vamos colocar ele, Robin! Você tá lá no salão de cabeleireiro? Espera aí, é você aqui! Robin, você tá vendo aqui, ó? Só um Sigma, rapaz! Que cabelo é esse? E eu ainda tô estranhando que você não tem rosto! É a minha vez! Robin, agora eu vou botar o rosto! Meu Deus, mas só tem rosto! Com a cara... Meu, é um maxilar... Meu, rapaz, é Sigma de verdade aqui! Robin, é muito meu, hein, cara? Robin, eu tô colocando o cabelo em cima do outro aqui! Robin, olha pra minha skin, Robin! Meu amor de Deus! Olha pra minha skin, Robin! Calma aí, calma aí, Davi! Deixa eu fazer o meu aqui! Tá difícil! Cabelo vermelho pra combinar com o meu cabelo da vida real! Cara, será que tem chinelo aqui? Eu queria um chinelo... Meu, eu acho que isso aqui não é um chinelo, não! Eu preciso de um chinelo urgente, Robin! O tempo tá acabando! Onde que eu consigo o rosto? Robin, aí do lado, seu louco! Ah, entendi! Vamos ver um que combina aqui comigo! Eu ainda tô cinza! Meu, eu queria que tivesse algum terno, alguma coisa aqui pra... Nossa! Pra eu colocar, mas eu tô sem ideia! Meu, faz, Davi! Todo o rosto que eu coloco tá fazendo um bicão aqui! Robin, Robin! Como tá o tema de primavera? Eu acho que eu vou colocar um óculos, só que tem que ser o óculos que tá de acordo! Esse ó... Meu Deus, eu tô horrível, Robin! Eu acho que eu não sei pra ser modelo, não, cara! Tá bom! Eu acho que tá bom! Ô, Davi, eu escolhi aqui! Eu tenho como editar o olho, a boca, mas isso vai dar muito trabalho! Chega, chega! Agora... Bom, vamos ver o que dá pra fazer! Ah, quer saber? Eu vou sem camisa! Olha só esse... Nossa, Robin! Eu tô... Eu tô livre! Não! Eu não quero fazer a unha! Socorro! Ô, Davi, como que eu tirei essa cor aqui? Aqui, ó! Vem cá, vem cá, cara! Você tá... Você tá... Esse é você! Sou eu! Eu já tô pronto! Eu já tô pronto! Eu tô com, ó... Esse maxilar lindo! Olha esse bigode! Cara, eu tô pronto pra primavera! Robin, essas meninas aqui... Não, elas estão perfeitas, cara! Elas estão pronto, Robin! Eu acho que nós temos concorrentes aqui à altura! Tá difícil! Eu vou colocar uma gravata! Eu vou... Ah! Davi, você tá doido, rapaz! Eu botei uma gravata, rapaz! Calma, o que mais você tem isso aqui? Robin, tem que eu vou colocar brinco, tem que eu vou colocar uma florzinha! Robin, o que você achou dessa flor? Tira esse cachecol aqui, essa coisa feia, rapaz! Robin, eu achei asas de borboleta! Asas de borboleta? Meu Deus, cara! A minha skin tá ficando perfeita! Tem o microfone! Eu tô usando o microfone agora! Meu, eu tô pronto, eu tô pronto, eu tô pronto pra primavera! Não, eu vou pegar uma maçã! Maçã! Isso aqui, uma mochila... Meu, eu acho que agora... Meu Deus, eu estraguei tudo, Robin! Eu estraguei tudo! Como assim, Davi? Eu quero ver o que você tá aprontando aí! Eu não consigo pegar a maçã! Por quê? Por que eu não consigo pegar a maçã? Eu vou pegar o microfone... O que era essa pulseira? Robin! Eu quero a outra! Robin, eu não sei como tá seu avatar, mas o meu tá lindo! Eu sou uma borboleta Sigma! É... É... Com óculos e com... Meu Deus! É... Com uma gravata! É... Robin, sua skin tá terrível, cara! Cadê seu tênis? Não! Eu não posso descalço! Você tá sem tênis! Eu vou descalço mesmo porque é primavera! Primavera, eu fico descalço! É... Na verdade, eu não fico, mas é que eu tô com preguiça de pegar um tênis! Tá bom! Cadê um tênis? Aí, Robin, na sua frente, um tênis! Rápido, rápido, rápido! Pega aí! Nossa! Foi muito rápido, cara! É minha primeira vez! É meu primeiro desfile! Agora só! Nossa! Nossa! Mas eu achei um pouco exagerado pra primavera, né? Você não tá achando, não? Rapaz, isso aí é um vestido pra primavera! Cara, eu vou dar três estrelas porque eu sou um crítico de verdade! Eu sou realmente um crítico! Eu entendo na moda, Robin! Eu entendo na moda! Três estrelas tá honesto demais, Davi! Eu dei três estrelas também, mas aquilo ali não é um vestido pra primavera! Isso aí também não tá parecendo muito, não! Mas tá mais! Mas, Davi, eu gostei das cores! O amarelo, ele remete à primavera, tem uma flor laranja que combina com o vestido! Essa pose foi terrível! Essa pose foi horrível! Não, eu vou dar três estrelas! Essa pose eu não gostei! Dei quatro estrelas! Quatro estrelas, não, Robin! Calma aí que ainda vai ter... Sou eu! Sou eu! Sou eu! Calma aí, deixa eu fazer! Calma, tem como... Meu Deus, o que eu tô fazendo, cara? Tem como dar uns três e sessenta! O que é isso, Davi, Zou? É nota máxima porque eu tava vindo! Ó, ó! Toma, 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 toma! Ah, ah, ah! Rapaz, o que eu posso fazer mais? Ó, eu consigo dançar! Caramba, o que é isso? O que é que foi isso, Davi? Eu dei nota máxima porque é você! Mas e aí? É o Robin! Nossa, esse dress aí ficou legal, hein, cara? Eu dei cinco estrelas! Ó, vou fazer na vida real esse cabelo aí! Quem apoia? Eu gostei, hein? Mas esse short ficou muito curto, Davi! Olha isso! Com o joelhão pra fora! Tá aparecendo... Eu roubei a sua perna inteira! Mas eu gostei! Dei cinco estrelas! Gostei pra caramba! Eu gostei da parte do coco que você colocou! O que é que é isso? Nossa, aí foi longe, hein? Eu tô achando que isso daí tem nada a ver, não combina com o verão, não combina com o inverno! Estrela! Por que que ela tá com guarda-chuva? Ela vai guardar o sol, cara? Duas estrelas, Davi! Duas estrelas! Esse salto aí não combinou esse vestido aí maluco demais! Eu sou muito crítico, Robin! Eu dei uma estrela! Eu dei duas! Eu não quero saber! Duas estrelas! Opa! E no final, pessoal, a gente vai descobrir quem que ganhou! Porque as outras pessoas aqui também podem votar! Robin, esse aí já tá combinando mais um pouco! Eu acho que ele valeu quatro! E isso, pra você, combina com primavera? Pra mim, isso é duas estrelas! Sério, eu vou dar três estrelas pra... Eu não fiz pose, cara! Na minha vez, eu não fiz pose! Eu acho que você tinha feito! Você esqueceu, cara! Como que você esquece? Que sim! Oh! Essa aí é VIP! Que isso? Ela tá voando! Ah, não, não, não! Eu vou dar uma estrela porque ela é VIP e ela tá pagando! Eu vou descer o cabelo de dela! Meu Deus do céu! Que tal? Ó, três estrelas! Não, é quatro, é quatro, vai! Meu look combina com primavera! Mas se bem que a parte de cima parece um pijama! Mas também, Robin, não vale! Ela gastou Robux aqui! Eu não quero saber! Olha, mais um VIP! Eu não gosto! Mas se vai ter nada, vem com primavera, cara! Ah, tem sim, Davi! O xadrez combina com a primavera! E... Ah, eu gostei! Quatro estrelas, vai! Quatro estrelas! Meu Deus! Olha essas poses que ela tem, Robin! Deu até uma reboladinha! Que que é isso, meu? Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Votação completa! E aí, vai ter mais? Pode vir, pode vir! Opa, último! Essa aqui vai ser a última! Olha só! O estilo... Davi, combinou, cara! Combinou! Ó, é a primeira vez que eu dou cinco estrelas sem ser pro Davi! Essa pose, já tirei uma estrela por causa da pose! Quatro estrelas! Eu gostei da pose! Não gostei dessa outra pose, já tirei mais uma estrela! Essa pose final foi legal! E agora, vamos ver quem ganhou! Vamos ver! Eu tô ansioso! Será que é a minha primeira vez que eu vou ganhar? Será que eu... Davi, eu já sei! Já sei! Como a maioria dos jogadores aqui são meninas, não votam em meninos! A gente vai ter que virar mulher aqui! Eu não acredito que não votaria em mim a minha primeira vez! Porque é na sua frente, rapaz! Eu tô perfeito! Robi, olha só! Eu tô muito bonito! E qual vem? Eu não consegui ver! Onde que eu tô, Robi? Qual lugar que eu tô? Davi! Eu tô em último! Não importa! A gente não chegou no pódio! E eu já entendi! Esse aqui é o mapa dominado pelas mulheres! Então, a gente vai ter que se disfarçar! A gente vai ter que usar a skin de mulher! É isso mesmo, Robi! Senão elas não vão votar na gente! Eu acho que a skin de homem aqui não dá muito certo, não! Davi, é o seguinte! A gente vai mostrar pras mulheres que a gente conhece muito de moda feminina! Eu conheço muito de moda feminina! Eu conheço de maquiagem! Eu conheço de música! Mas, Davi, uma coisa é fato! Ser menina vai dar mais trabalho! A gente vai ter que olhar o cabelo, a maquiagem, as unhas! É muita coisa pra olhar em pouco tempo! E a unha! Tem o blush! Tem a... É a única coisa que eu lembro o nome de maquiagem! Robi! Rímel! Rímel! Tem o rímel! Tem o... Tem um monte de coisa! Robi, eu vou fazer em dupla agora com você! Porque assim aumenta a nossa chance de ganhar aqui! Ah, então, Davi! Em dupla! E com skin de menina, a gente vai... Tá! Rapaz, agora nós temos que ser uma sereia! Agora faz sentido a gente ser uma menina mesmo, hein, Robi? Vamos mostrar que a gente entende, Davi! Olha só! Aqui estou eu! Vê se você for uma sereia e eu for um sereio! Sereio? Ótima ideia, Davi! Ótima ideia! Sereia! Rapaz, agora a gente ganha, Robi! Agora a gente ganha, certeza! Davi, a menina já pegou a calda de sereia aqui! Como é que ela fez isso? Não, onde tem a calda de sereia? Que isso? Eu quero a calda de sereia também, rapaz! Olha isso! Está voando! Ah, não vale! Isso daqui deve ser coisa do VIP! Deixa eu dar uma olhada! Deve ser por aqui, Robi! Ah, não estou achando nada! Dei uma calda! Vamos ver um rosto bonito aqui! Nossa! Ah, esse aqui deu até um susto! Nossa! Toda recortada! Rapaz, é um VIP! Eita, Robi! Eu vou ter que, infelizmente, gastar 300! Estou só doendo no meu bolso! Mas é para um bem maior! Mas, Davi, quem tem que gastar sou eu! Eu que sou a menina! Eu que sou a sereia! Verdade, mas eu também sou um sereio, Robi! Você esqueceu? Robi, não tem nada de sereia aqui, Robi! É sério? Não tem nada? Meu Deus do céu! Onde será que essa menina conseguiu esse negócio de sereia? A sereia está aqui no salão, Davi! E vai dar trabalho demais! Agora eu vou ter que escolher um cabelo aqui! Um cabelo bonito! Meu Deus! Ó, 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 Robi! Agora que eu estou com o VIP, eu posso pegar rostos melhores! Eu posso montar o rosto! Calma aí! Ah, pera! Eu tenho que comprar... Ai, meu Deus! Eu vou ter que comprar mais! Robi, eu estou gastando todo o meu dinheiro aqui, Robi! Mas eu vou para um bem maior! Eu tenho que ficar lindo! Eu tenho que ficar maravilhoso! Eu tenho que ser um modelo de verdade! Eu já comprei! E eu tenho que ser uma modelo de verdade! Ó, agora eu vou colocar o olho preto, rapaz! E só o olho e a sobrancelha vai ficar mó bizarro! Agora eu vou colocar uma sobrancelha assim! Ó, estou gostando, tá? Estou gostando! Uma boca... Davi, eu reparei uma coisa! As meninas andam na ponta do pé! Isso já para acostumar com o salto! Verdade, rapaz! Verdade! E agora? Cadê a roupa? Nossa, mas espera aí! Tem várias sereias aqui, Davi! Deve ter um lugar para virar sereia! Robi, mas onde seria esse lugar? Que eu não faço ideia! Eu vou fazer uma maquiagem aqui que vai parecer uma sereia! Quer dizer, um sereio! Quer dizer, eu não sei o que eu estou falando! Assim, assim! E agora? É, eu não sei se parece uma sereia! Vem como colocar nariz! Eu coloquei nariz! Robi, pera aí! Está acabando o tempo, meu Deus do céu! Está acabando o tempo! Eu não coloquei roupa nenhuma! Eu estou quase sem roupa! Robi, eu acho que para ser uma sereia eu tenho que ter cabelo longo, não é isso mesmo? Então, por isso... Eu só queria encontrar a skin de sereia! Cara, eu estou tentando achar um cabelo longo aqui, mas eu não tenho cabelo bom! Robi, eu vou sair daqui! Eu vou com esse cabelo aqui mesmo! Meu, Robi, eu estou horrível! Eu estou parecendo um surfista! Vim, olha esse vestidinho que eu estou colocando! Eu não tenho roupa de sereia, então eu vou com um kit de praia! Tá bom, tá bom, tá bom! Eu estou gostando, eu estou gostando! Eu vou com uma bermudinha, então! Eu vou com essa bermudinha aqui que vai acima do joelho! Meu Deus, está muito acima do joelho! Vou pegar uma bermudona, então! Opa! Agora eu gostei, rapaz! O que é isso? Laranjinha! Ó! Mas aqui entende de moda! Robi, olha só que louco aqui! Eu já vou para o lado da praia, né? Rapaz, Robi, olha a minha bermuda! Olha como que eu estou! Olha como que eu estou! Que lindo! Que que é isso? Você está grande demais! Que rosto é esse? Ô, você não gostou do meu rosto, rapaz? Eu estou parecendo um surfista! Nossa, cara, eu gostei demais do meu personagem! Robi, eu dou o dedo para a sua opinião! Eu gostei demais! Ah, eu estou uma sereia bem bonita aqui, para falar a verdade, hein? Robi, o que você acha desse óculos? O que você acha desse óculos? Estou parecendo um nerd! Não, não, não! Esse óculos, você vai ser em camisa, descalço, assim? Ah, Robi, é o tema de uma sereia, né? Uma sereia, ela fica no mar, então ela não pode ficar usando camisa toda hora! Gostei desse óculos, não! Mas aí, coloca um óculos em cima do outro, que negócio é esse? Eu posso dizer que eu estou pronto! Ou pronta! Eu só queria transformação de sereia, mas como é minha primeira vez aqui e eu não conheço nada, eu vou assim mesmo, com esse kit praia! Robi, o meu kit, ele não está dos melhores, quer dizer, está horrível! Mas o que importa é que eu estou lindo, eu estou maravilhoso, eu estou pronto para a praia! Eu já estou aprendendo as poses aqui, eu estou favoritando algumas poses e quando chegar na hora, Davi, você vai ver, você vai ver só! Nossa! Eu vou ser a sensação do verão! Rapaz! Robi, eu acho que nós agora estamos perfeitos aqui! Olha só! Nossa! Pose! Pose! Pose 6 aqui, eu vou colocar! Ó! Rapaz! Calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui! Ui, nossa! Ui, rapaz! Ui! 360! É isso aí! Volta aí em mim, meninas! É! Obrigado! Davi, você acabou com a gente, tá? Nossa! Copiu o meu look laranja! Me viu de laranja, copiou tudo! Uma estrela! Uma estrela! Uma estrela! Uma estrela! Não, ó! Ladona, copiona! Quando a gente fala de sereia, a gente pensa em praia, isso não tem nada a ver com praia, nota 1! Meu Deus! Tá achando que tá o quê? No reino? Você vai pra praia de vestido? Aí é sereia! Aí é sereia, eu sou obrigado a dar uma nota mais alta! Eu vou dar 3 estrelas que eu quero ganhar isso aqui! Não, pela pose agora perdeu uma estrela! Perdeu uma estrela! Ô! Não gostei dessa pose! Oi, Robin, vou ter que dar uma estrela! Olha essas poses, cara! Duas estrelas, duas estrelas! É a cor bonita, hein? Cor bonita da sereia! Eu nunca vi uma sereia dessa cor, na verdade, acho que eu não vi de cor nenhuma! Olha essa outra sereia! Mais uma invejosa! Mais uma invejosa! Mais uma invejosa com a cor laranja! Mas essa daí tá bonita, tá? Eu vou dar 4 estrelas! Vou dar 2 estrelas, porque hoje eu tô bom! Ficou combinando! Ficou uma sereia de respeito! Mas que pose é essa, rapaz? Ah, minhas poses foram as melhores! Nossa, eu estudei pose! Mas, peraí! Mais uma copiando a outra? Vamos ver como que ela fica de pé, que ela veio voando! Meu, Robin, é umas poses, cara, que não dá pra falar! Eu não entendo nada! Bonita! Bonita, bonita! Eu dei 4 estrelas! Eu dei 4! Eu não gostei, eu dei 3 estrelas! Quer dizer, eu gostei, né? Já foi mais... Foi legalzinho! Eu tô gostando disso aqui! Eu tô gostando! Eu acho que seria essa, rapaz! Nossa, essa daí... Essa daí, ela é a sereia das trevas, né? 3 estrelas! Eu vou dar 3 também! Vou dar 3, porque hoje eu tô bom! Sereia das trevas, essa! Vamos lá! Os vencedores! Os vencedores são... Davi, vê se você para de brincadeirinha agora, tá? Eu joguei sério até o final, você fez palhaçada! Olha onde... Davi, a gente correu ótimo! Eu acredito, mas quem tá bonito até... Eu e você, pra ficar em último! Olha a minha skin, cara! Eu tô sem camisa, eu tô mostrando o meu shape, tô mostrando aqui os meus gominhos... Cara... Davi, tem uma vergonha na sua cara! Como é que eu saio do time aqui? Eu também não quero... Sai fora, abandonei! Que time... Olha esse look, sério! Se eu estivesse sozinho assim... Ah, era... Era fim de jogo, era primeiro lugar! Olha como eu tô lindo, Robinho! Você quer falar de mim, rapaz? Eu não pareço um sereio, cara? Eu não pareço um lindo? Olha só! O que é que eu sei fazer? Tudo bem, Davi! Calma, mas por que você é o cowboy? Quero saber! Davi, tudo bem! Você pode ser o que você quiser! Mas... Jogando sozinho! Vai começar! Tá começando! E agora eu vou ser uma menina... Eu já cansei, Robinho! Eu já percebi que aqui eu não vou me dar bem sendo menino... Davi, mitologia grega! O que você vai aprontar aí? Cara, eu vou fazer uma deusa grega, né, Robinho? Eu vou fazer uma... Uma... Uma deusa grega! Eu nem sei por onde começar! Cara... Acho que pelo cabelo é bom! Será que... Robinho, eu lembro que aquelas deusas gregas, elas ficavam... É... Cara, eu não lembro! Acho que elas não usavam vestidão, não, né? Eu não vivi nessa época, Davi, eu não sei te falar! Robinho, você viveu, você é muito velho, você deve ser dessa época aí, né? Ah, não, eu não consigo tirar o cabelo, calma aí! Nossa, eu já sei! Aqui! Isso aqui... Não, isso aqui vai fazer eu ganhar! Nossa, Robinho, agora calma aí! Nossa, isso aqui também! Rapaz, rapaz, agora eu vou ser uma... Não, deusas gregas não usam assalto, não usam tênis! Deusas gregas não usam tênis, eu já vou tirar isso aqui! Usa assalto, né? Não, assalto eu não uso, Robinho! Robinho, não tinha assalto na época, eu acho, na verdade, né? Eu acho que a gente assalto! O quê? Me expulsaram? O que aconteceu aqui que me expulsaram? O que que... Como assim? Você foi expulso? Me expulsaram aqui do salão, eu tô pintando meu cabelo! Ah, não, Robinho, se eu não ganhar essa, cara, se eu não ganhar isso aqui, isso aqui é comprado! Isso aqui é impossível, cara! Olha só... Não, não, essa cor aqui ficou mistério, não, essa aqui eu não gostei! Isso aqui é pra ser uma rainha, eu quero fazer uma deusa! Coisa feia! Calma, agora eu vou pegar esse vestido... Nossa, rapaz! Robinho, eu tô ficando... Eu tô ficando lindão, tá? Só pra falar pra você! Você tá de skin de menino? Eu tô com skin de menino, Robinho, mas eu tô ficando lindão! Tá, eu vou ficar com esse rosto aqui mesmo... Cara, será que essa saia ou essa saia vai aparecendo? Eu acho que eu vou ficar com uma saia... Você tá de saia ou você tá de vestido? Tem diferença, tá? É, vestido, na verdade! É, Robinho, eu não faço a menor ideia da diferença, Robinho, eu não entendo nada, Robinho! Mas eu... Nossa, rapaz, agora eu já sei o que eu vou fazer! Rapaz, eu vou fazer uma maquiagem de uma deusa grega, Robinho! Uma deusa grega eu usaria uma maquiagem assim, eu acho! Cara, eu acho que uma roupa boa agora, deusa grega, aí a coisa complica, hein? Eu não tô tendo muitas opções aqui, não! O quê? Gostei disso aqui, gostei disso aqui, aqui eu vi coisa... Ah, mas... Tem roupa... Tem roupa que eu tenho que comprar, Davi, aí não dá, né? Robinho, eu vou deixar o meu olho branco... Roupa que eu tenho que comprar, peraí! Ô, Robinho, parou pra pensar, não é mais fácil comprar uma roupa na vida real, né, cara? Você vai gastar dinheiro aqui? Davi, não vai dar, não vai dar pra colocar a roupa que eu queria, não! Essa roupa aqui não é tão elegante! Eu vou ter que gastar dinheiro! Eu gostei, eu gostei desse olho! Passa o... Que eu sou... Eu sou um deus! Passa... Não, 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 tem que ser bravo! Tem que ser sério, tem que passar a seriedade! Assim! Assim, assim eu gostei! Não, não tem que ser mais curta a sobrancelha, eu acho! Vamos ver se o salto aqui se combina... Nossa, vamos ver dessa cor! Não! Robinho! Robinho, tá ficando perfeito, meu! O meu tá ficando perfeito! Calma aí, calma aí! Agora eu tenho que meter um bocão! Um bocão... Eu acho que na deusa grega não teria um bocão, né? Na verdade, pra pensar, ela teria uma boquinha, ela não estaria fazendo um biquinho! Não, não gostei desse salto! Rapaz! Robinho, eu sou o rei da moda! Robinho, eu já posso me considerar um modelo! Ah, eu não tô gostando aqui da minha roupa não, Davi! Calma aí, por que eu saio que eu fui expulso daqui também? Ah, calma, calma! Não, não, isso aqui ficou estranho! Isso aqui ficou ainda mais estranho! Ó, essa maquiagem aqui já foi diferente! Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei, não gostei! Isso aqui parece que eu vou pro carnaval, rapaz! O que que é isso? Olha, até que ficou legal essa roupa aqui! Eu gostei, mas não tem nada a ver com o tema! Rapaz, o que que é isso? É uma maquiagem de dois olhos! Bom, isso aqui parece ser um Deus mesmo, porque tem dois olhos, mas... Eu não vou colocar isso aqui, você tá louco? Eu tô sofrendo aqui, Davi! Eu não tô parecendo! Uma deusa grega, não! Robin, eu tô careca, agora que eu percebi que eu tô calvo! Eu não quero ser uma deusa grega calva, não! Calma que esse colar aqui vai ser prata... Calma, 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 calma! Eu tenho 35 segundos! E o ursinho vai ser dourado ou não? Eu preciso de cabelo, eu preciso de cabelo urgente, cara! Eu preciso de cabelo urgente! Meu Deus do céu! Robin, eu tô com sério problemas! Ah, meu Deus! Eu consegui a deusa perfeita, Robin! Eu consegui a deusa perfeita! Eu tô procurando um acessório aqui que combina comigo! Robin, fala se eu não sou uma deusa grega, Robin! Tira isso, tira isso, tira isso! Peraí, é você aqui! Vai, calma aí, calma aí, calma aí! Agora eu vou mudar a cor desse pingente, eu vou deixar ele... Ah, mas... Mas verde! Verde, verde! É isso! É isso! Pronto! Eu não ganho aqui, cara! Eu não sei... Eu não sei mais o que eu faço! Opa! Esse aí eu até gostei! Mais uma! Mais uma que copiou, né? Eu dito a moda aqui! Eu dito as cores e o pessoal só copia! Mas tá bom! Quanto você dá, Davi? Eu dou três estrelas! Eu vou dar duas estrelas porque o meu ficou muito superior, Robin! O meu ficou muito superior, Davi! Muito! Você vai ver o meu e você vai falar... Rapaz, eu acho que eu tô vendo uma deusa mesmo! Olha! Não, não parece uma deusa não! Não gostei, não gostei! Parece que tá indo pro safari! É! Parece que... Uma estrela! Entendeu? Uma estrela! Olha essas unhas aí, meu! É o Wolverine! Que que é isso, cara? Mas, meu Deus! Então, é o Wolverine mesmo! Tá vendo a unha! Tchau, 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 tchau! Não, não gostei! Não parece uma deusa! Eu acho que uma deusa grega não teria uma unha gigante, Robin! Ô! Aí! Aí! Lançou aí campeão! Não tem o que falar! Ah, não... Não, só por causa desse punhinho tá se achando duas estrelas! Não, 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 não! Tá se achando... Não, vou uma estrela! Não gostei dessa pose! Não gostei! Não gostei! Não gostei! Mas aí levou o estilo também! Aí VIP, né, Davi? Ela tem todas as roupas! Eu tive que comprar! Na verdade, eu não comprei nada, né? As que eu queria, eu tinha que comprar... Olha você! Ô, louco! Ô, gostei, hein, Robin? Isso aí tava lembrando mais um estilo... Não sei, mexicano? Não sei por que eu pensei isso! É, você lembrou da bandeira do México, acho que por conta das cores! É, acho que deve ser por isso que eu tô lembrando do estilo mexicano! Mas, ô, gostei, gostei, gostei! Parece uma deusa! Dá uma nota máxima aí! Com certeza, né, Robin? Sou eu! Olha só! Agora... Você não gostou da minha deusa, Robin? Ó, olha só minha deusa, ó! Olha! Nossa, que coisa ridícula, cara! Eu dei suíça e estrelas pra cá, ó, o Davi! Robin, você não gostou da minha deusa, Robin? Robin? Eu odiei, Davi, eu odiei! Robin, eu tô parecendo uma deusa, Robin! Opa, mas parece um vencedor! Porque você merecia uma estrela! Vencedores! Eu sou o segundo lugar! Vamos! Vamos! Eu falei que eu sou uma deusa e você tá em terceiro! Vamos, junto! Robin, você não gostou do meu vestido, Robin? Ficou me zoando aí! Olha só! Eu sou realmente uma deusa, cara! Olha só pra mim! Você nem escolheu um calçado pra você! Não merecia nada! Mas, sério, essa garota aqui mandou muito nesse! Nossa, mas eu também dei o meu máximo pra fazer a garota mais bonita do Roblox aqui, hein? Robin, eu acho que nós, para modelos, não somos bons, não! Só como youtubers mesmo! Ah, Davi, eu vou tentar uma carreira na moda! Eu acho que você não tá muito apto pra isso, não, Robin! Quer saber? Eu vou sair daqui dando piruleta! Não quero mais saber! Eu vou embora daqui! Eu já cansei de ser modelo! Eu já cansei de ser modelo! Eu já cansei de ser modelo! Obrigado.